O que que ele fala? É, o rei das aranhas Só você não se inscreve no canal Tô boa, lindo Você Escutou galera? O rei da aranha E galera, peraí que eu vou instalar a skin É brincando Bora jogar Oi, bom o que? Galera, esse é o nome do mundo, tá? É de sobra de suspense Bom, se ele quiser ir, eu lhe digo Essa é a minha casa galera Eu ainda não Pera, 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 peraí Não, Google Não acredito Galera Olha, eu consegui seis ovelhas Olha onde que a outra cama tá galera Que fofinho E graças a minha casa Galera, olha o que dá pra fazer com a cama O cara vai dormir flutuando Aqui, aqui, aqui Quebrou Minha grafite table tá lá fora Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Entra dentro de casa Galera, esse é meu irmão, tá? É meu chatinho, mas Ah, não, instala uns ideias pra vocês jogarem comigo Por favor Se instala Calma aí galera Pronto Agora eu vou dormir galera Oi Nada, só tô jogando Não Pronto Pronto galera, é isso que eu quero mesmo Pronto Você tá me atacando, você tá vivinho Eu sou o rei das aranhas Isso é por ter me batido Eita galera Volta Eu acho que aqui eu vou fazer uma área de mineração Eu já vou minerar, né galera Galera, é sério, esse bug aconteceu Meu, é sério, eu tenho achado ferro galera Eu acho que eu vou chegar lá de novo Era isso, eu tô com uma estocha Só vou colocar a cor do que tá bem escuro galera A cor do que tá bem escuro 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 Se eu vou vir A galera tem aqui A cor do que tá bem escuro Galera, depois eu vou expor a cor do meu irmão Instalar o Minecraft 1110 Porque pode ter alguma coisa aqui Morra Galera, eu vou terminar o lado errado Vou fazer uma fornalha na galera A cor do que tá bem escuro 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 Tchau. Tchau.